DJ Cristiano Alves, o meu DJ. Nós empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca. De cima da cama vale, quando ela gosta que é maltrata. Ela dizia, mas a cama vale, então pega a visão, né? Ah, dá pra na cara, dá uma catucada, dá a nuca safrada. Nós empurra na chuca, puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na boca. Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe. Vai, 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 desce, vai, vai. Obedece, vai, 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 desce, vai, vai. Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe. Vai, 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 desce, vai, vai. Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe. Aceita porque não dá pra peitar, e se peitar vai ficar sem peito, mané. E aí, DJ Guiana, fala com o trem, fala, fala com o trem, fala. DJ Cristiano Alves, o meu DJ. De cima da cama vale tudo, ela gosta que maltrata. Ela de cima da cama vale, então pega a visão, aí. E aí, DJ? Obedece o Guiana que hoje ele é o que não dá pra peitar. Obedece o Guiana que hoje ele é o que não dá pra peitar. Então pega a visão, aí. Dá pra pôr na cara, dá uma catucada. Dá pra pôr safada. Mas empurra na tchuga, puxa na nuca. Dá pra pôr na cara, dá pra pôr na boca. Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe. Aceita porque não dá pra peitar, e se peitar vai ficar sem peito, mané. E aí, DJ Guiana? Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. É ele, né? DJ Cristiano Alves, o meu DJ. Audistra, a gravidade, a gravidade. Sol� a gravidade. Segunda. A 경ão. A ystência. Linda